O curso de Engenharia Semipresencial da PUC Goiás possibilita o ingresso de diferentes perfis de estudantes. Seu Anésio de 72 anos, Paulo Júnior de 46 e Eugênio de apenas 17 anos. O que eles têm em comum? Todos cursam Engenharia Semipresencial na PUC Goiás. Seu Anésio é funcionário da universidade, já cursou Engenharia Elétrica na UFG, de Segurança e agora Engenharia Civil. É a terceira graduação dele. Para mim é um sonho se formar também, me formar também em Engenharia Civil. E um sonho bem grande, não é pequeno. Já o Paulo Júnior tem uma empresa consolidada, mas ingressou na Engenharia Civil também para realizar um sonho. Ele quer começar a construir moradias sustentáveis. Como a gente já está numa condição que pode estar exercendo esse sonho da gente, e resolvi encarar então a Engenharia Civil. E o Eugênio, como já disse, é o caçula da turma. Ele preferiu a Engenharia Elétrica. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de construir as coisas, de montar, ver o processo que é. E eu também sempre tive um fascínio de entender como que as coisas funcionam. Todos eles são alunos da professora Luri, que ministra a disciplina Representação Bidimensional. É um desafio. É um desafio que me traz muita alegria, porque a gente aprende muito, né? Nós temos os alunos novos, com toda energia, e os mais velhos com mais energia ainda, porque não tem tempo a perder, né? E se você também quer fazer parte dessa turma, o coordenador das engenharias EAD, professor Cássio, garante que ainda dá tempo neste semestre. Um aluno pode entrar, a gente vai iniciar o próximo módulo, né? Que é o que a gente chama ali de bimestre, o módulo. Ele inicia em abril. Legenda Adriana Zanotto